Música Seja bem-vão, seja bem-vão O Espírito do Senhor está presente para consomar É Deus com a gente que exalando vida E forças para caminhar O Espírito do Senhor está presente para consomar É Deus com a gente que exalando vida E forças para caminhar Ó o canal, ó o canal, ó o canal Queremos um dia E quebrar cadeias para restaurar os corações Ó o canal, ó o canal, ó o canal, ó o canal Vem pra lá, o amor de Deus A vida em que se chame A vida em que se chame A vida em que se chame A paz de Jesus A vida em que se chame